Olá, a Secretaria de Justiça e Cidadania é uma pasta com ampla atuação. Um dos serviços mais importantes oferecidos é o do Centro de Integração de Cidadania, o SIC, um programa que tem como missão promover o exercício da cidadania por meio da participação popular e garantir formas alternativas de justiça. Para nos explicar um pouco melhor sobre o SIC, recebo no Alesp Cidadania de hoje o Secretário de Justiça e Cidadania, Dr. Fernando José da Costa. Dr. Fernando, seja bem-vindo mais uma vez à Rede Alesp. Um prazer, Melissa Araújo, estar aqui com vocês. Gostaria de cumprimentar os telespectadores da TV Alesp. E hoje nós vamos falar de um importante programa na nossa pasta da justiça e da cidadania, que são os SICs. Os SICs estão localizados na cidade de São Paulo, na grande São Paulo, no interior e no litoral. São 17 centros, as unidades nós chamamos de centros. Então são 8 na capital, 8 no interior e 1 no litoral. Esses serviços, eles são, a grande maioria, tendo como prioridade a população carente. Eles ficam localizados em zonas periféricas e vou te dar alguns números. No ano passado, o ano da pandemia, a partir de março, com o decreto estadual que determinou a quarentena, as atividades que eram basicamente presenciais foram suspensas por alguns meses. O SIC se reinventou e retornou às atividades de forma online. Hoje, nós temos atividades à distância online e atividades presenciais com limitação de pessoas, agendamento de horário e todas as medidas de saúde preventivas no combate à Covid-19. Mas mesmo com suspensão de atividades, com atividades limitadas, em 2020, o SIC atendeu aproximadamente 1 milhão de pessoas. Então o SIC atende, chega a atender, num ano comum, sem pandemia, e voltaremos a atender isso, quando a população estiver toda vacinada, imunizada, mais de 2 milhões de pessoas. São muitos serviços. Eu, inclusive, num primeiro momento, cheguei a imaginar, e muitos da população imaginam, que o SIC faz um serviço próximo ao Poupa Tempo, que é um serviço de documentação, de segunda via da carteira de habilitação, da carteira de trabalho, RG, seguro-desemprego, certidão de nascimento. Ele faz também esses serviços, Mel, mas ele faz muitos serviços sociais, serviços importantíssimos. Ele faz capacitações. Então nós temos cursos gratuitos à população, que vão de empreendedorismo, economia, administração, carpintagem, manicure, cabeleireiro, pintura, e cursos ligados ao esporte também, cursos de dança, aulas de xadrez, língua estrangeira, língua portuguesa para o imigrante, para o estrangeiro. Nós temos um SIC, que é o SIC na capital do imigrante, que cuida, prioriza principalmente o imigrante. Nós temos um trabalho muito intenso relacionado à empregabilidade, ações de empregabilidade. Em 2020, nós conseguimos encaminhar mais de 2.500 pessoas para novos empregos. Então nós temos, de um lado, as empresas cadastradas, que procuram empregados, e do outro lado, as pessoas que vão aos SICs e fazem os seus registros, orientados por funcionários do SIC, para tentar um emprego. Então nós temos ali o SIC como um interlocutor entre quem quer empregar e quem quer ser empregado. Secretário, o senhor falou que esse é um equipamento que ele é voltado para a periferia. E aí eu fico pensando, é um pedacinho do Estado na periferia, né? Decentralizar o Estado de alguma forma. E eu queria saber do senhor se tem esse feedback da população de passar por esses cursos, de entender aquele equipamento como algo positivo para aquela localidade, para o desenvolvimento daquelas localidades. Tem sim, tem sim. Os diretores do SICs localizados naquela zona periférica, eles têm um contato muito intenso com a população dali, com formadores de opinião, pessoas que moram naquela região, que organizam grupos para participarem das ações no SIC. Então você tem ações esportivas, você tem cursos na pandemia. Então quando as atividades presenciais foram momentaneamente suspensas, o SIC passou a ajudar a sociedade carente. Então ali ele passou junto com o Fundo Social, junto com outras secretarias, como Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Secretaria de Desenvolvimento Social, a organizar, obter e distribuir kits de higiene, cestas básicas. Foram mais de 35 mil cestas básicas distribuídas em 2020. Brinquedos, bolachas, outros kits de alimentação. Então assim, o SIC se preparou e ajudou a população carente. Foram feitos, mais um exemplo, cursos de costura de máscaras. Então junto com algumas entidades do setor privado, acho que os bancos, o Bradesco, o Itaú, o Santander, eles patrocinaram esses cursos para as pessoas se capacitarem a costurarem máscaras. E cada máscara costurada, eles recebiam R$ 1,25. E essas máscaras eram distribuídas ali no SIC, na periferia, para a população carente. Foram mais de 120 mil máscaras produzidas e distribuídas. Então ajudou a população que recebeu gratuitamente a máscara, ajudou a população que se capacitou e fez o curso de costura e que teve naquele momento de crise, de pandemia, um emprego. Porque elas produziam as máscaras e recebiam uma renda. O SIC, eles vêm fazendo agora também as rodas de conversa, que são muito importantes, Mel. Nós temos as rodas de conversa hoje com relação à conscientização da vacinação, da importância da vacinação como o único meio de combate à pandemia da Covid-19. Nós temos rodas de conversa com relação ao combate à violência doméstica. O SIC, ele vem apoiando e nós estamos implantando já em três SICs na capital, o SIC Oeste, o SIC Leste, o SIC Norte, os Centros de Atendimento à Mulher, o CAM. Esse Centro de Atendimento à Mulher, principalmente as mulheres vítimas de violência doméstica, eles vão realizar um trabalho muito importante para a sociedade. Porque aquela mulher que sofre esse tipo de violência, ela vai ao SIC e, claro que ela pode ir ao Ministério Público, claro que ela pode ir à polícia, às DDMs, às delegacias da mulher, que aumentaram muito no governo do João Dória, mas ali no SIC ela passa a ter uma orientação completa do que ela tem que fazer. Ela tem um acompanhamento psicossocial, ela passa a ter uma orientação jurídica de quais medidas ela pode tomar, aí sim ela dali vai ser encaminhada a uma delegacia da mulher, ela tem alguns programas de apoio e empregabilidade. Então, são várias medidas que estão sendo feitas ali, primeiro, para combater a violência doméstica, e segundo, para proteger e orientar a mulher vítima desses tipos de crime. Muito bacana, secretário, essa orientação, porque às vezes a gente acha que todos esses equipamentos estão muito distantes e que a gente tem que lembrar que às vezes a pessoa na periferia tem uma dificuldade de um transporte e está ali à mão, está ali muito perto e com uma orientação extremamente qualificada. Qual é o critério para instalar um equipamento desse? O senhor falou que é da periferia, mas existem, por exemplo, indicativos, indicadores socioeconômicos, por exemplo, que faz com que a Secretaria de Justiça priorize uma área em detrimento da outra? Como é que funciona? Boa pergunta, Mel. Na verdade, esses SICs já estão instalados já há vários anos, mas houve uma distribuição geográfica. Foi-se analisando determinadas zonas na cidade de São Paulo e no interior, e no litoral, e foram ali instalados. Então, você tem praticamente em toda a cidade de São Paulo esses oito SICs, então sempre as pessoas têm um SIC próximo delas. Então, hoje, como os atendimentos estão sendo agendados, as pessoas têm que entrar no site da Secretaria, que é o www.justica.sp.gov.br. Ela vai ter lá o SICs e ela vai olhar qual é o SIC mais próximo. Vai entrar em contato telefônico e vai agendar o seu atendimento. Hoje, nós já instalamos, eu vou falar aqui para você em primeira mão, Mel, os aplicativos do SICs. Então, as pessoas que têm um celular, que têm um tablet, que têm um computador, podem instalar o aplicativo gratuito do SIC, e no aplicativo, ela encontra o SIC mais próximo dela, ela verifica os cursos que estão sendo ministrados no SICs, e ela consegue agendar a sua participação nesses cursos. Repito, cursos, trabalhos, serviços gratuitos. Então, um dos primeiros fatores que eu achei importante, quando eu entrei à Secretaria há alguns meses, e quando eu vi o trabalho profundamente do SIC, e vi que era um bom trabalho, e um trabalho importante à sociedade, principalmente à sociedade carente, era divulgar esse trabalho. Porque, infelizmente, tem muitas pessoas que desconhecem esses trabalhos. Eu vou dar um exemplo. Os SICs, eles têm uma importante orientação jurídica social. Os SICs, eles têm, dentro dos SICs, funcionários do PROCON, que fazem uma defesa do consumidor. Então, a pessoa, ela vai ao SIC e é orientada por um funcionário do PROCON sobre os seus direitos como consumidor. Você tem a defensoria pública, que faz uma orientação jurídica para aquelas pessoas que não têm condição de ter um advogado. Então, uma pessoa compra uma televisão, a televisão não dá problema, ela não sabe como funciona a garantia, como ela deve agir. Ela vai ao SIC e vai ser orientada por uma pessoa do PROCON, quais as medidas. O PROCON vai interferir perante aquela loja onde ela comprou a televisão, perante o fabricante, para que ele resolva o problema daquele consumidor. Aquela pessoa que está na ponta, aquela pessoa mais fraca, aquela pessoa mais simples. Defensoria pública. Uma vez eu me encontrava num dos SICs e a defensora pública vinha orientando uma mãe que um filho estava doente e praticamente todo o salário ela gastava com a medicação do filho. Ela simplesmente desconhecia que é dever do Estado custear. Então, o defensor público ali fazia esse trabalho. Conselho tutelar, Mel. Existem os conselheiros. Esses conselheiros, existem muitos conflitos familiares. E esses conselheiros são as pessoas capazes de tentar solucionar aqueles conflitos familiares. E muitas vezes, inclusive, acabam afastando os filhos dos pais quando não se consegue, através de uma mediação, um relacionamento familiar saudável dentro daquela família. Então, você tem os juizados cíveis de pequenas causas dentro de algum SICs. Então, muitas ações judiciais são resolvidas ali imediatamente dentro do SICs. Então, é um trabalho ali muito bem feito. Você tem aulas de judô, aulas de jiu-jitsu, cursos de dança, cursos de língua, seguro-desemprego, segunda via de RG, de CPF, CNH, várias ações de empregabilidade. Inclusive, os funcionários do SICs, eles de fato orientam aquelas pessoas para quais empregos elas deveriam buscar, qual tipo de empresa, localização, o tipo de trabalho, se está adequado à capacitação daquela pessoa. Ou, muitas vezes, ela ali vai se capacitar para, num segundo passo, poder buscar uma empregabilidade, um novo emprego. Então, é um trabalho muito bem feito pelo Estado de São Paulo e que a sociedade que tem contato, que vai ao SIC, elogia, gosta. E dá até para casar, né? Sim. Condição de fazer até o casamento coletivo ou individual gratuitamente também, bem bacana. É, bem lembrado, Bel, nós já tivemos vários eventos de casamento comunitário. O último casamento comunitário, ele reuniu, claro, que com todo o apoio financeiro de entidades privadas, de outras secretarias, eles realizam vários casamentos numa mesma data. Já chegamos a ter mais de 500 casamentos celebrados no mesmo dia. Então, se faz ali um buffet, se faz ali uma festa comunitária. Esses trabalhos são muito bem feitos. Mas, claro, que com a pandemia, eu posso te dizer que dos mais de 200 serviços feitos pelo SIC, hoje nós temos uma grande parte, aproximadamente 30%, 40% dos serviços suspensos. Porque, claro, muitos deles, como esse casamento comunitário, eles geram aglomerações. E agora não podemos gerar aglomerações. Mas, em breve, retornaremos, não só com os casamentos comunitários, mas com vários outros eventos. Os SICs realizam eventos que vão cerca de 5 mil pessoas, Mel. Nós temos a cidadania itinerante. O que é a cidadania itinerante? Além dos SICs que se encontram naqueles locais, o SIC vai até você. O SIC vai a outros locais. Então, muitas vezes, normalmente, aos finais de semana, num sábado, num domingo, num feriado, o SIC se organiza e vai a um novo local. Então, o que ele faz? Ele leva ali, por exemplo, dentistas. Então, naquele dia, você vai, faz uma limpeza dentária, ele leva médicos, você faz exames, vacinação, você realiza vacinações, ele tira documentos. Vão advogados, no dia da justiça, por exemplo, no dia da justiça, nós fizemos um convênio com a OAB. Então, vários advogados estiveram em alguns SICs e a população foi lá e foi orientada sobre dúvidas, sobre problemas do direito tributário, do direito trabalhista, do direito civil, família, do direito criminal. Então, esses SICs itinerantes, as pessoas vão e tem ali aquele atendimento imediato. É muito interessante. É um trabalho social e jurídico muito bem feito pelo governo de São Paulo, Mel. Secretário, a gente sabe, para quem está em casa e, às vezes, não entende muito como funciona aqui o Parlamento, no final do ano, no meio do ano, os deputados discutem a lei de diretriz orçamentária, que são elencados aí o que, as prioridades para o Estado e, no final, para onde esse dinheiro vai. Então, eu até costumo brincar que é, no meio do ano, a gente vê quais as áreas da nossa casa precisam de reforma. E, no final do ano, a gente coloca o dinheiro em cada uma das áreas para ver o que vai ser feito efetivamente. Eu queria saber como o Parlamento, nesse processo todo, pode ajudar para que tenhamos mais SICs, para que a gente consiga mais apoio ainda do Executivo para colocar esse projeto tão bacana em funcionamento. Essa pergunta é muito importante e muito oportuna. Eles podem ajudar os nossos deputados através das emendas parlamentares. Nós iniciamos processos de contato com os deputados e estamos apresentando projetos do SICs, claro, que atendem a população carente, homens, mulheres, que precisam da ajuda do Estado. Então, claro, todos aqueles políticos que tiverem condição de ajudar, que têm como bandeira a população carente e que estão dispostos a, através de emendas parlamentares, ajudarem não só a melhorarem os SICs existentes, mas até, eventualmente, a abrirem novos SICs, nós estamos à disposição. Então, entrem em contato na Secretaria, entrem em contato com a nossa diretora do SIC, a Tatiana, ou entrem em contato comigo, que eu faço questão de, pessoalmente, conversar com o parlamentar, explicar para ele as medidas que o SICs vem adotando. E, claro, toda ajuda é muito bem-vinda, porque esse dinheiro retorna à sociedade que mais precisa do trabalho do Estado. Sim, sem dúvida. É uma injeção de cidadania aí para uma região que, muitas vezes, está esquecida por uma série de fatores, né? Pela distância, pela geografia. Então, é muito interessante. Secretário, dá para mensurar qual que é o serviço de maior procura em todos esses que os SICs oferecem? Tem vários serviços com muita procura. Nós temos os serviços, claro, de produção de documentos, os serviços do seguro-desemprego, que aumentaram muito, inclusive, na época da pandemia, e os cursos de capacitação. As pessoas procuram muito cursos de capacitação. As ações de empregabilidade são muito intensas. E também na área social, né? Os jogos, vários SICs têm quadras. Então, você tem torneios, né? Vocês têm cursos de dança, de lutas marciais. Mas eu acho que, talvez, os de capacitação são muito procurados. E os de ações de empregabilidade são muito procurados. Acho que seriam esses. Inclusive, nós tivemos, esse ano, no SIC do Imigrante, a realização de eleição de países estrangeiros. Então, eles pediram para que o SIC realizasse a votação dos estrangeiros que residem aqui no Brasil, mais especificamente na cidade de São Paulo. Foram lá e realizaram a votação dos seus países. Secretário, a gente sabe que, culturalmente, as pessoas acabam não entendendo o papel do governo. Às vezes, até confunde o papel da prefeitura com o Estado. E o deputado embolam tudo. E dos deputados, então, nem se fala. Embolam tudo essas informações. O senhor acha, o senhor vê que essa iniciativa de um equipamento como esse, com essa complexidade, ajuda as pessoas a entenderem o que é um governo? Como que atua um governo ali? Quão próximo o governo está das necessidades deles? Sim, claro que ajudam. Porque, principalmente com aquela orientação jurídica que eles têm, do Conselho Tutelar, da Defensoria Pública, do PROCON, eles passam a entender os direitos que eles têm e as obrigações que o Estado e também que o município tem para com eles como cidadãos. Então, eles passam a entender que é dever do Estado dar segurança pública. Eles passam a entender que é dever do Estado dar saúde, dar educação. Então, muitas vezes, aquela pessoa não está conseguindo um emprego. Então, quer dizer, o SIC vai ali ajudar a tentar encontrar um emprego para aquela pessoa. Muitas vezes, eles têm aqueles problemas jurídicos relacionados a direito trabalhista. Então, o defensor público vai lá e consegue dar uma orientação jurídica gratuita para aquela pessoa. As pessoas, às vezes, desconhecem que ela tem direito à saúde. Então, muitas vezes, a Defensoria Pública vai, intervém, para que aquela pessoa seja atendida pelo Estado, para que aquela pessoa receba gratuitamente aquele medicamento custeado pelo Estado. Então, é muito importante esse papel do Estado e é muito importante essa orientação para a população carente. Infelizmente, muitos, muitos desconhecem os serviços que os Estados oferecem. Principalmente o Estado de São Paulo. Ele oferece muitos bons serviços à população carente. Eu peço até que algumas pessoas entrem no site do SICS, entrem no aplicativo do SICS e vão olhar todos os serviços. Mel, como eu já te disse, são mais de 200 serviços oferecidos pelos SICS, pelos 17 SICS no Estado de São Paulo. Com o ano de pandemia, nós tivemos quase um milhão de pessoas atendidas. O projeto esse ano, com a imunização, é voltar para um milhão e meio, até voltar na casa dos dois milhões de pessoas atendidas no Estado de São Paulo. É muita gente atendida, são muitas pessoas bem orientadas. E o SICS está preparado para receber mais atendimentos, mais solicitações. Mas muitas pessoas, infelizmente, desconhecem os serviços. Muitas pessoas, às vezes, desconfiam dos serviços, acham que serão cobradas, ou que o serviço é ineficiente. Agora, quem vai e tem o serviço oferecido, volta elogiando o serviço prestado e volta ao SIC. É importante que se diga, a gente sempre fala para as pessoas, elas irem no SIC mais próximo das suas residências. Mas, às vezes, um curso de capacitação não está acontecendo naquele período, naquele SIC. Não tem problema, ela vai no outro SIC. Ela vai no outro SIC que está tendo curso, faz a inscrição, realiza aquele curso. E, claro, quando tiver uma nova oportunidade de trabalho naquele SIC próximo da residência dela, aí ela volta naquele SIC mais próximo. Mas ela não necessariamente precisa ir naquele SIC próximo à sua residência. Claro, vamos lá, naquela época em que as pessoas realizam cursos de dança e formam grupos, acabam sendo, como aqueles cursos são mais frequentes, ou realizam esportes. Elas acabam indo no SIC próximo à sua residência, porque é uma atividade periódica. Mas se ela vai fazer uma capacitação de pintura num curso de 20 horas, se não tiver no SIC próximo, não tem problema. Ela vai no SIC que está realizando aquele curso, que tem vagas. Repito, hoje, as vagas são limitadas, respeitam-se as regras de combate à pandemia, à Covid-19. Então, as pessoas têm que usar máscaras. Existe o distanciamento de pelo menos 2 metros das pessoas. É ali utilizado o álcool gel. É feita a aferição da temperatura da pessoa. Também uma entrevista para verificar se ela teve contato com quem teve Covid nos últimos 14 dias. Então, toda a cautela está sendo tomada pelo SIC para poder realizar, de forma bem limitada, por enquanto, as atividades presenciais. E nós temos hoje orientações e atividades que estão sendo feitas à distância também. Secretário, eu quero até falar um pouquinho mais sobre essa questão da pandemia. A gente sabe que todos os equipamentos públicos precisaram, todo mundo, né? Precisou se adaptar a essa nova condição, né? A gente está aqui gravando em distanciamento. O secretário chegou de máscara, eu também. A gente está sem máscara porque a gente está em distanciamento aqui. menos pessoas no estúdio. E, com certeza, nos SICs também foi necessário esses protocolos para que evitasse o contágio. A gente sabe também, secretário, que quando um equipamento desse tem funcionamento, as pessoas já têm ali como uma referência. Sim. E aí, quando você vê uma coisa como essa acontecendo, acaba dando um certo desespero de não ter aquela referência ali aberta, sem saber o dia de amanhã o que vai acontecer. Como que vocês fizeram esse processo para voltar a funcionar? E como foi o critério para esses cursos ou para essas atividades acontecerem? Como é que vocês resolveram? Olha, isso aqui é prioridade, a gente tem que voltar isso aqui urgente, isso aqui pode demorar um pouquinho mais. Como é que foi esse processo? Na verdade, os SICs sempre estiveram muito atentos, desde o decreto estadual, que determinou a quarentena, a todas aquelas diretrizes que vieram do centro de contingência de combate à Covid-19, da Organização Mundial da Saúde. Então, dali foram extraídas todas as orientações da medicina, da ciência. Então, no primeiro momento, nós suspendemos as atividades, inclusive estava pronta uma atividade em campo, a cidadania itinerante, para mais de mil pessoas, quando veio o decreto e quando a pandemia começou, de fato, a preocupar e começou-se a respeitar a quarentena. Essa atividade já foi imediatamente suspensa e, naquele momento, todas as atividades foram suspensas. Claro que muitas pessoas ficaram, naqueles primeiros meses, preocupadas, deixaram de ter aquela importante orientação, aquela importante assistência e o SIC se reinventou. Ele rapidamente investiu em tecnologia, ele rapidamente transformou as suas atividades possíveis, presenciais, em atividades à distância, passou a respeitar as orientações da ciência com relação às possíveis atividades presenciais. Então, enquanto antigamente você realizava cursos para 100, para 200 pessoas, hoje você realiza cursos online, cursos à distância. Você, num curso presencial, realiza um curso para, no máximo, 20 pessoas, no máximo, 10 pessoas, num local grande, num local arejado. Então, tudo hoje está moldado para se evitar aglomeração, para se evitar a proliferação da Covid-19. Houve uma transformação em questão de meses dos atendimentos do SIC. Claro que a gente tem que extrair o que se tem de positivo da mudança do mundo com relação à pandemia. Então, os cursos à distância, a integração do cidadão com o SIC à distância, são medidas que vieram para ficar. Então, antigamente, a população ia até o SIC, olhava o curso, agendava, voltava para casa e depois vinha na data do curso. Hoje, não. Hoje, ela faz esse agendamento por telefone, ela faz esse agendamento pelo aplicativo, pela internet, ela já tem acesso, você tem um chat de perguntas. Você vai lá, pergunta, vão te responder, você tira as suas dúvidas. Não precisa mais se deslocar até aquele local, não precisa perder tempo, perder, muitas vezes, dinheiro no transporte público, trazer risco à contaminação da Covid. Então, essas medidas que a tecnologia nos ofereceu, vieram para ficar, Mel. Mas voltaremos e voltaremos intensamente a todas as medidas presenciais, assim que a população estiver imunizada. E estará, Mel, em questão de alguns meses, nós teremos a nossa população salva, imunizada e voltando às atividades como eram antes de março de 2020. Que assim seja logo, né? E será. Secretário, e aí a gente até coloca uma outra questão aí, muita gente perdeu o emprego, não tem o dinheiro da condução e também é um facilitador essa questão do online, né? Então, quer dizer, muita gente precisou se reinventar e com relação à pandemia, tanto para mudar de área ou para empreender. Então, quer dizer, o SIC também teve essa colaboração. E falando sobre isso, sobre os cursos do SIC, como é que são os critérios para abrir a agenda de cursos? O senhor falou que tem unidade que tem um curso, outra tem outro. Como é que são os critérios para identificar? Olha, a unidade tal vai ter tal curso, a outra vai ter tal curso. Como é que a demanda local, as características da localidade são consideradas para elencar esses cursos? Como é que funciona? Sam, boa pergunta, Mel. Os SICs, os diretores do SICs, eles têm um contato muito próximo com aquela comunidade local. Então, muitas vezes, nós atendemos os pleitos daquela comunidade local. Então, claro, os diretores do SICs se reúnem. Eu já fiz algumas reuniões com os diretores do SICs. Nós temos a diretoria, né? Que está sempre em contato com os diretores do SICs. E a gente vai verificando quais os tipos de cursos que são necessários para aquela determinada região. Então, por exemplo, o seguro-desemprego foi muito requisitado nessa época de pandemia. Esses cursos de capacitação de culinária, para as pessoas poderem começar a cozinhar nas suas residências e vender alguma comida e ganhar algum dinheiro, foram feitos nessa época de pandemia. Esses cursos de costura, a produção de máscaras, também foi um curso muito procurado. Então, claro, o SIC está sempre aberto ali à comunidade que pede determinados cursos, cursos de pintura, marcenaria, foram cursos muito solicitados, que são esses serviços diários, esses bicos que as pessoas acabam fazendo. As pessoas que perderam aquele emprego, aquela atividade, elas acabam, nesse período, fazendo alguns bicos para conseguir ganhar algum dinheiro. E essa assistência social também, essa distribuição de iogurte, de bolacha, de kit de alimentos, de cestas básicas, de kit de higienização, foram muito intensas nesses meses e continuam. Então, praticamente, semanalmente, nós temos, em um, em dois, em três SICs, uma campanha de entrega de panetone, uma campanha de entrega de roupa usada. Então, faz a campanha, recebe a roupa, distribui a roupa. Até de castração de animais, de gatos e de cachorros, o SICs já realizaram. Então, todas as formas de ajuda, o SICs, distribuição de cobertores, distribuição de fraldas, foram milhares de fraldas que foram distribuídas na época da pandemia e que são regularmente distribuídas para essa população carente. com a ajuda do Estado, com a parceria com outras secretarias, com o Fundo Social, presidido pela Primeira-Dama, a Bia Dória, e também do setor privado, Mel. Eu queria agradecer o setor privado que ajuda, que apoia a população carente. São várias as empresas, são vários os institutos, as fundações que ajudam a população carente, que sabem que o SIC é um intermediário, é um braço dessa população carente e que nem na época de pandemia, numa época economicamente mais difícil, se furtaram de ajudar e de exercer esse seu importante papel de civilidade. Secretária, a gente sabe que a periferia tem um potencial gigantesco de empreendedorismo. O pessoal perde o trabalho, arregaça as mangas e vai tentar alguma coisa para honrar as contas. O senhor acha... E aí, a gente, obviamente, que um equipamento como esse que dá um suporte tem uma importância gigantesca para que essas pessoas caminhem e consigam prosperar ali adiante. O senhor acha que, de alguma forma, a médio e longo prazo, a gente pode criar, melhorar os polos econômicos, descentralizar os polos econômicos aí do Estado, das cidades? Ah, sim. É um projeto. É um projeto descentralizar. Os próprios SICs são exemplos da descentralização. A criação dessas 17 unidades na periferia próxima, ali ao lado da população periférica, é um exemplo de descentralização. de descentralização. Secretário, e falando um pouquinho sobre essa questão das empresas, como é que as empresas podem se tornar parceiras da Secretaria de Justiça? A gente sabe que, como eu falei no começo do programa, a Secretaria tem... É muito amplo o trabalho de vocês e que o senhor acabou de falar tem importância muito grande essa parceria, não só das outras secretarias, mas como da iniciativa privada. Como a iniciativa privada pode entrar em contato e ajudar a dar mais força para esses projetos? Ela pode entrar em contato no site da Secretaria ou ela pode entrar nesses sites de pesquisa, como o Google, e colocar a Secretaria da Justiça de São Paulo. Vai aparecer o nosso telefone, o nosso contato. Pode falar com a minha secretária pessoal, a Sida, e marcar uma agenda comigo, marcar uma agenda com a Tatiana, que é a diretora, estamos abertos a receber novos apoios, novas ajudas, a mostrar o importante trabalho que o SIC faz. Como eu já disse, é um trabalho muito bem feito, é um trabalho prazeroso. É uma pena que a grande população desconhece o trabalho que os SICs fazem. A gente vê muitas pessoas criticando, né, administração pública, dizendo que não tem assistência jurídica, que não tem a possibilidade de emprego, que não tem orientação médica, e existem esses serviços gratuitos à disposição dessas pessoas. Basta essas pessoas entrarem em contato e serão muito bem orientadas. Eu venho com frequência indo ao SICs, acompanhando esses trabalhos, né, desenvolvidos ali pelo SICs, pelos parceiros, né, o Conselho Tutelar é um parceiro, o PROCON é um parceiro, a Polícia Civil, através da Secretaria de Segurança, é um grande parceiro. Então, quer dizer, basta a pessoa procurar o SIC que ela vai ser muito bem orientada. Eu vou ler um pouco aqui dos parceiros, eu vou precisar ler, secretário, porque aqui de Córdoba realmente é muita coisa. Tem muita gente boa. Defensoria Pública do Estado, Juizado Especial Cível, antigo Juizado de Pequenas Causas, Ministério Público do Estado, Polícia Militar do Estado de São Paulo, Tribunal de Justiça, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Secretaria de Relações Internacionais, Prefeituras Municipais de São Paulo, Guarulhos, Francisco Morato, Ferraz de Vasconcelos, Jundiaí, Campinas, Cajamar, São Vicente, Pirapora do Bom Jesus e Laranjal Paulista, Centro de Direitos Humanos e Cidadania do Imigrante, Centro de Referência de Assistência Social, Centro de Referência Especializado em Assistência Social, os CREAS, Centro de Integração a Emprego, Trabalho e Renda, Centro Judicial de Soluções e Conflitos, Conselho Tutelar, Detran, Fundo Social de São Paulo, Fundação Procon, Instituto de Identificação, Instituto de Medicina Social, que é o IMESC, Instituto de Pesos de Medidas, o IPEM, Universidades Públicas e Privadas, Organizações Não Governamentais e por aí vai. É muita coisa mesmo, assim, é um serviço muito amplo. Quando a gente fala aqui desde o começo, estamos falando que é um pedacinho do Estado nas periferias, não é brincadeira não, porque realmente são exemplos aqui, aqui tem um exemplo de todos os serviços que a população tem ali à disposição. Eu queria colocar uma questão aqui que eu acho que é muito importante, e na verdade isso é uma, eu estou pedindo uma opinião do senhor, porque eu vejo que as empresas, às vezes elas têm a intenção de fazer essa ajuda, mas elas querem buscar ali uma troca fiscal. Eu queria saber se o senhor acha que isso é justo para ambos os lados e se é uma coisa que, para eles, essa troca fiscal, essa troca entre o investimento e a isenção fiscal, se isso é algo que, de fato, dá um lucro para eles. Ah, existem alguns planos tributários, alguns de planejamento, que as empresas conseguem fazer essas doações e obter do Estado alguns benefícios fiscais. Essa orientação, claro, tem que ser uma orientação jurídica, de preferência um advogado dessa empresa, um advogado tributarista, ele vai conseguir verificar essas colaborações sociais que eles vão fazer e que, certamente, muitas delas alcançam os benefícios fiscais, ou seja, eles ajudam de uma certa forma a sociedade e obtêm, na outra ponta, um desconto fiscal. Dentre todos esses órgãos que você mencionou, nós temos ainda a OAB. A OAB também fez um trabalho importante e a Secretaria de Desenvolvimento Social e o Fundo Social. Então, a lista de parceiros é muito grande do SICS. Então, mais uma vez, secretário, por favor, chame as pessoas para ir até o SICS, porque a gente já está encerrando a nossa conversa, infelizmente. Olha, eu queria, mais uma vez, Mel, agradecer a participação aqui na LESP. É uma honra participar desse programa, é um programa longo, a gente acaba tendo a oportunidade de conversar com vocês, de explicar com maiores detalhes o serviço, a preocupação que o Estado, liderado pelo nosso governador João Dória, tem. É uma pessoa muito preocupada com a população carente, é uma pessoa atenta ao SIC, e é uma pessoa que apoia, que incentiva o SIC. Então, toda atividade que o SIC faz, que o SIC pode fazer, tem o apoio do governo do Estado de São Paulo. Então, o meu grande papel aqui hoje é muito mais de divulgador do serviço do que de melhoria do serviço. É claro que a gente quer aumentar a quantidade de SICs, a gente quer aumentar a quantidade de serviços, mas hoje, os serviços, eles só estão limitados, os presenciais, em razão do combate à pandemia, porque nós respeitamos a não aglomeração. Então, assim que a população estiver imunizada, nós voltaremos com carga total, e se Deus quiser, passaremos de 2 milhões de atendimentos por ano. Repito, quem quiser ajudar aqui os parlamentares, que quiserem destinar emendas parlamentares à população carente, através do Estado, através da Secretaria da Justiça e do SIC, por favor, entre em contato comigo, estaremos fazendo essa parceria com enorme prazer. Ao setor privado que queira ajudar a população carente, entre em contato comigo, estaremos ali mostrando os serviços, fazendo parceria, fazendo cursos. Nós já tivemos algumas situações de cursos específicos para uma determinada atividade profissional que o contratante precisava. Então, ele pode fazer um curso específico, um curso de pintor, porque ele tem aquela deficiência de empregados que realizam aquele serviço de pintura, então ele faz o curso de capacitação e depois já automaticamente emprega aquelas pessoas que ele tem aquela carência dentro da sua empresa. Então, o SIC pode ser um interlocutor, um agente que faz esse tipo de atividade, que vai ajudar a população carente e que vai ajudar, nesse caso, o empresário, aquele que quer ajudar, que quer dar emprego, que quer capacitar as pessoas, gerar emprego, gerar lucro, gerar atividade econômica. Estamos abertos para isso. Mel. Secretário, parabéns por esse trabalho importante para toda a população, que ele, na verdade, é da periferia, o foco é na periferia, mas, obviamente, reverbera em todo o Estado, em toda a cidade. Muito obrigada pela disponibilidade de falar conosco e pela confiança de trazer esse projeto e essa conversa aqui com a gente. Muito obrigada. E seja sempre muito bem-vindo. Imagina, eu que agradeço. Sei que futuramente estaremos aqui falando sobre a mulher, especificamente, uma campanha, um trabalho importante da Secretaria da Justiça, que tenha a mulher como uma bandeira, os seus direitos, as suas garantias, um combate à discriminação, combate à violência doméstica. Então, é outro tema importante, mas tema para um outro dia de conversa aqui com a Lespe. Obrigado. Com certeza. Esse foi mais um Alespe Cidadania. A gente falou dos Centros de Integração de Cidadania, que são centros oferecidos pela Secretaria de Justiça e Cidadania. A gente falou com o Dr. Fernando José da Costa, que é o Secretário de Justiça e Cidadania. Você fica agora com a programação da Rede Alespe. Você pode rever esse programa e outros programas da Rede Alespe nas nossas redes sociais. Muito obrigada e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto